Essa fase do amor É bonita demais Lua cheia Se Netuno quiser Posso me transformar Em sereia Essa fase do amor É bonita demais É nascente Se o sol me queimar Posso me transformar Em poente Que nem recheio de bombom E as estrelas de neon Sobre a aldeia Nas veias Acendeia Eu me sinto assim Como um deus grego Como um barco indo de Veneza Proceano Como um corcel de um beduíno Como a emoção Dos violinos Dos ciganos Eu me sinto assim Como os eus negro Convidado pra sentar Na mesa dos arcanos Que sear com toda a realeza E beber do vinho Da nobreza Dos humanos Que nem recheio de bombom E as estrelas E as estrelas de neon Sobre a aldeia Nas veias Nas veias Um licor de abis Me leva às ruas de Paris Me incendeia Eu me sinto assim Como um deus grego Como um barco Indo de Veneza Proceano Como um corcel de um beduíno Como a emoção Dos violinos Dos ciganos Eu me sinto assim Como os eus negro Convidado pra sentar Na mesa dos arcanos E sear com toda a realeza E beber do vinho Da nobreza Dos humanos Eu me sinto assim Como um deus grego Como um barco Indo de Veneza Proceano Como um corcel de um beduíno Como a emoção Dos violinos Dos ciganos Eu me sinto assim Como os eus negro Convidado pra sentar Na mesa dos arcanos E sear com toda a realeza E beber do vinho E beber do vinho Da nobreza Dos humanos E beber do vinho Como um corcel de um beduíno Obrigado. Vamos sambar um pouco. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, não E não se entrega, não Mas isso aqui, isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, não E não se entrega, não E olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar E olha só o remelejo que ela sabe dar E olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar E olha só o remelejo que ela sabe dar Morena boa, que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba-sambar Morena boa, que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba-sambar Bota a sandália de prato e vem pro samba-sambar Bota a sandália de prato e vem pro samba-sambar Vamos se bora, gente Bota a sandália de prato e vem pro samba-sambar Bota a sandália de prato e vem pro samba-sambar A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso amor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer é ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade Obrigado! A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda exposta Na janela pra passar mão nela A gente quer viver pleno direito A gente quer viver todo o defeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação É, 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 é... Obrigado, gente! Obrigado a vocês! Muito obrigado! Olá, meu Brasil! Simbora! O Brasil! O Brasil! Samba quebrado Bambuleio Bambuleio Que me faz o lugar O Brasil, meu amor Pega de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Brasil, Brasil, pra mim, pra mim, Brasil Ah, abre a cortina do passado, da limpa preta do cerrado Bota recongo no congado, deixa cantar de novo o trovador Americórea, luz da lua, toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Com seu vestido rondando Com seu vestido rodado Brasil, pra mim, pra mim Brasil, Brasil Pra mim, pra mim, Brasil Terra boa e gostosa, da maneira cestosa De olhar indiferente O Brasil são vaguetas, lá no mundo se admira O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor Oh, Brasil, pra mim, pra mim, Brasil Brasil, Brasil, pra mim, pra mim, Brasil Oh, esse coqueiro que dá cor Onde eu amar a minha rede Nas noites claras de um ar Ouve essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Ah, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, pra mim, pra mim Brasil, Brasil, pra mim Brasil, 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 Brasil 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 Obrigado 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 Obrigado